Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo de primeiras impressões sobre a paleta Nine Shades da Mariana Saad. Eu recebi a paleta há alguns dias, que eu comprei no site, no próprio site da Oceane, e eu resolvi vir gravar pra vocês, pra mostrar pra vocês o que eu acho da paleta. Ela tá aqui, ó, eu tirei do plástico bolha, eu não usei ela ainda, ela vem num envelopinho, assim, e a paleta é de um papelão, algum material parecido, bem resistente. Ela tem nove cores, nove cores bem distribuídas, ao meu ver, cores bem usáveis, e o tamanho da cor, vou comparar aqui pra vocês a cor, o tamanho da sombra. A sombra equivale a quase um blush, olha, esse blush aqui, em comparação com o tamanho da sombra. Eu tava bastante ansiosa pra chegar a minha paleta, porque eu gosto muito da Mariana, eu assisto ela, acompanho ela há muito tempo, e eu sei que os materiais dela, os produtos dela são de qualidade, ela sempre preza por isso, e eu acho isso realmente muito importante. O valor da paleta foi, se eu não me engano, 69, 70 reais, mais taxa de estado, que foi mais ou menos 15 reais, tá? Vamos ver se realmente o preço é justo, apesar que, pro tamanho da paleta, olha, quase do tamanho do meu rosto, comparado com o tamanho das sombras, ela ainda vem com um espelho aqui, ó, um espelho muito bom, de qualidade, então, eu acredito que o preço é consideravelmente bom, tá? Eu vou fazer um swatch das cores aqui, são nove cores, sendo quatro, essas quatro aqui, e a do meio, cores cintilantes, e essas cinco aqui, cores opacas, tá? Então, eu vou fazer aqui um swatch, primeiro, das cores cintilantes, elas pigmentam bem, acho que aqui dá pra vocês verem, a primeira aqui é a Dust, a segunda é a Cristal, a terceira aqui, Cranberry, e a quarta, a Gold. Elas pigmentam bem, ó, pigmentaram bem no meu braço e continuam aqui nos meus dedos, isso é um ponto bem positivo. E agora eu vou limpar meus dedos e fazer das outras cinco. Espero que vocês consigam ver aí, não foi muito bom esse swatch. Eu começo aqui com a Pumpkin, que é um laranja, com a Dark Brown, que é um marrom um pouquinho mais quente, com a Wine, que é um rosa, bem rosa mesmo, a Black, que é um preto bem preto, e a Soft Brown, que é um marrom um pouquinho mais de transição. Também continuaram nos dedos, ó, tem boa pigmentação, pelo menos aqui nos dedos e no braço elas mostram boa pigmentação. Bom, então eu vou fazer os olhos com vocês, a pele já está preparada, e eu vou fazer com os olhos e vou tentar usar o máximo de sombras possíveis pra que a gente possa ter uma noção, tá? Então eu vou começar com a Soft Brown, e com um pincel de esfumar bem grandão, esse é o E37 da Ruby Rose, ele é bem grandão, bem fofo, e eu vou fazer o meu côncavo. Antes disso eu vou pegar um corretivo cremoso, esse aqui da paletinha da Ruby Rose, com um pincel, e vou fazer uma base de sombras aqui, que é o que eu sempre uso pra ver como que essa sombra se comporta. Vou sentar ele com a esponjinha e vamos começar. Com o pincel eu vou pegar um pouquinho da Soft Brown, ela esfarela um pouquinho, tá? Mas eu não vejo nenhum incômodo nisso, nada demais. Eu prefiro que a sombra esfarele e ela pigmente do que ela não esfarelar, mas também não pigmentar nada. E vou aplicar aqui no meu côncavo, em todo o côncavo, já esfumando, pra fazer como se fosse a minha cor de transição. Ela pigmenta bem, não é aquela cor que você vai esfumando e ela some. Não é bem um tutorial isso aqui, tá? É mais pra testar as sombras. Então por isso eu não vou ficar dando tantas dicas. Mas, vamos lá. Agora eu vou pegar, já vou vir direto pra sombra Wine, com o pincel E25 da Ruby Rose. Ele é um pincel mais de aplicação, mas ele esfuma um pouquinho também. E vou pegar a sombra, ela pigmenta bem. Acredito que pra quem não tem muita habilidade, é bom tomar até cuidado, tá? E vou depositar aqui no meu canto externo. E vou subir pro meu côncavo. Ó, ela pigmentou bem em cima da outra sombra, que já é um ponto muito positivo, porque tem sombra que normalmente você passa a primeira, a segunda já não pigmenta. Eu vou só intensificar ela um pouco aqui. E... Subir, subir aqui. Dar uma marcadinha no meu côncavo, que depois eu vou esfumar. Até mais ou menos a metade da pálpebra pra fora. Agora eu vou vir com o pincel de esfumar bem pequenininho. Esse é o E36 da Ruby Rose. E com a sombra Dark Brown. Só um pouquinho da sombra. E vou esfumar o meu côncavo. Com a mão leve, com movimentos circulares e de vai e vem. Chegando até aqui no canto interno. Vou voltar com o primeiro pincel e a sombra Soft Brown. E melhorar aqui esse degradê. Eu vou vir com um pó facial. Esse aqui é o 2 da Vult. Só pra aplicar aqui abaixo da minha sobrancelha. Pra me ajudar no esfumado e já selar o corretivo que eu passei aqui. Já que na paleta não tem uma sombra clara opaca. Tá? Feito o esfumado, eu vou vir com o mesmo pincel, o E32 da Ruby Rose. E vou pegar a sombra Cristal. Que é um rosê bem cintilante, tá? E vou aplicar aqui, ó. No meu canto interno. Até unir com a sombra Wine, que é a rosa. Vou aplicar até aqui, bem no cantinho lacrimal. Que ela já vai ser o meu ponto de iluminação. Pra não ficar tudo tão rosa, eu vou vir com a Dust. E vou aplicar aqui pra fazer uma transição entre esse rosa e essa sombra cintilante. Vou ficar fazendo assim, ó. Arrastando um pouquinho pra que as sombras, elas se mesclem e não fique nada marcado. Agora eu volto com o pincel que eu usei, a sombra rosa. E vou dar uma intensificada nela aqui no canto externo. Volto com o pincel a esfumar. E tiro aqui a marcação do canto. Vamos pra parte inferior dos olhos. Eu vou pegar um pincel bem menorzinho assim, ó. De detalhes. Esse aqui é o M907 da Macrylan. E vou pegar a sombra Cranberry. E vou aplicar aqui, rente aos cílios inferiores. Já aplico e já vou esfumando pra não ficar marcado. E uno aqui, ó. Com o meu esfumado superior. E pra não ficar tudo tão rosa, eu vou fazer uma mistura da Dark Brown com a Pumpkin. Só de leve pra finalizar o esfumado aqui embaixo, ó. Eu vou passar ela abaixo da Cranberry. Vou vir com o pincel de esfumar. E vou aqui, ó. Vire esfumando isso aqui. Pra não ficar marcado. E unir bem aqui. Esses dois esfumados aqui. O inferior e o superior. E, claro, vamos usar a sombra Black. Eu vou aplicar ela aqui no canto externo. Só pra escurecer um pouquinho. Pigmentou bem em cima das outras cores. Pra mim é um preto bem preto, tá? Então, toma cuidado. Porque senão ele toma conta de todas as outras sombras. Limpa o pincel. Pra poder esfumar. Vai fazendo movimentos circulares, leves. Eu vou voltar com o pincel que eu usei a sombra rosa. E vou dando batidinhas aqui, ó. Em volta do preto. Pra fazer o degradê do preto e o rosa. E também pra tirar um pouco da intensidade desse preto. Pra não ficar tão escuro, tá? Eu não apliquei mais sombra rosa no pincel. Eu só tô usando a sujeirinha que ficou no pincel. E vou vir com outro pincel pequenininho. O M907. Vou pegar bem pouquinho. Só relar aqui. E aplicar rente aos meus cílios inferiores. Só aqui mais no canto externo. Já esfumando. Pra ter certeza que nada vai ficar marcado. Eu vou voltar com a sombra cranberry. E esfumar esse preto aqui. Vou vir com o pincel limpo. De esfumar. O E40 da Ruby Rose. E vou só aqui, ó. Esfumar as bordas aqui. Só pra dar acabamento. Não ficar nada marcado. Um ponto positivo é que as sombras não... Caíram muito aqui abaixo dos olhos. O que... Pra quem tem dificuldade depois de fazer a pele. Depois que quiser fazer antes. É tranquilo, tá? Mas de qualquer forma é bom selar bem a pele. Pra não manchar. Eu vou vir com a sombra Dust de novo. E vou aplicar só aqui, ó. No ponto alto da sobrancelha. Pra iluminar. E volto com o pincel de esfumar limpo. Só pra unir ela aqui no esfumado. Bom, gente. Nosso olho tá pronto. Eu apliquei máscara de cílios e só um lápis bege na linha d'água. Não vou aplicar cílio postiço pra que dê pra vocês verem mesmo como que ficou a maquiagem. O resultado, como que as sombras se comportaram. E apliquei aqui um batom. Eu usei o batom nude autoral. Com o brilho labial na cor... Se eu não me engano é caputino. Também de Eudora. Os dois de Eudora, tá? Agora eu já fiz a pele. Mas eu vou tentar usar essa paleta também. Na preparação da minha pele. Tá? Então, eu vou pegar um pincel bem fofão assim. Que também pode ser usado pra aplicação de pó. Esse aqui é o C014 da Belly Angle. E eu vou... Tentar usar a cor Cranberry. Misturado com a Pumpkin. Como blush. Elas são bem pigmentadas, olha. Então é bom tirar um pouquinho o excesso. E vir de leve. E elas pigmentam bem. Usar um pouquinho mais da Cranberry. Tira o excesso, tá? Ou pega muito leve o pincel na sombra. Porque elas pigmentam bem. Pra que eu tô fazendo isso? Pra quem não tem nada. Não tem muitos produtos. E quer comprar produtos. Mas, ah, eu não tenho dinheiro pra comprar a paleta. Mais um blush ou alguma coisa. Já tem aqui, tá? Com o tamanho dessas sombras, vai dar pra usar por muito tempo. Então, já fica aí algumas opções de blush. Lógico, com parcimônia. Porque se não vai pigmentar demais, vai ficar chinelada. E não é isso que a gente quer. E agora, eu vou pegar esse pincel aqui, que é o W910 da Macrylan. Que é um pincel bem fofão de espumar, ó. De aplicar iluminador, na verdade. E eu vou usar a Dust com a Cristal. Vou misturar. Vou pegar um pouquinho também da Gold, mas bem de leve. Porque eu sei que vai ficar muito escuro pro meu rosto. E vou... Usar aqui como iluminador. Conseguem ver? Elas funcionam bem como iluminador. Mas não aquele iluminador que dá pra ver de longe, tá? Eu também não vou forçar muito aqui. Mas elas funcionam bem como iluminador. Eu vou usar só a Cristal. Aqui no centro do meu rosto. Ponta do nariz. E aqui, ó. Um pouquinho acima. E com o que sobrou no pincel. Eu vou aplicar na testa e no queixo. E está pronta a nossa maquiagem com a paleta da Mariana Saad. Agora, algumas considerações. Eu achei a paleta muito boa. Com uma distribuição de cores muito boa. Você pode fazer tanto um olho mais basiquinho. Só com a Soft Brown e uma iluminadora. Ou pode fazer um olho um pouquinho mais dramático. Com o rosa e o preto. Fazer só um olho marrom com os dois marrons. Então, assim, dá pra usar ela de vários jeitos. A única coisa que aqui pra mim faltou foi uma sombra clara, né? Uma sombra opaca e clara, como a cor de um pó, por exemplo. Uma sombra berrizinha, algo assim. Mas nada que você não possa usar o seu próprio pó e aplicar. Como se fosse essa sombra clara que faz o mesmo resultado. As sombras, elas esfumam bem. Elas têm ótima pigmentação. Não esfarelam muito. Esfarelam sim um pouco. Mas nada... Ah, eu vou perder muito produto. Elas conseguem se unir no esfumado. Elas não perdem a pigmentação por isso. Porque tem muita sombra que conforme você vai fazendo camadas de sombras. A próxima já não pigmenta ou mancha. Então, elas esfumaram e pigmentaram bem pra mim. Principalmente a preta, que foi a última que eu usei. Tá? Elas têm uma boa pigmentação. Pra mim, até hoje, é a paleta de melhor pigmentação que eu tenho. Tá? Porque as outras paletas que eu tenho realmente são bem inferiores a isso. Talvez uma da Eudora, que eu tenho, que é um quartetinho, dê pra bater bem. Mas são cores diferentes, tá? Do mais de ótima qualidade. A Mariana soube escolher muito bem tanto os produtos quanto a embalagem. E aqui fora da embalagem já vem, né? As cores que tem. As cores cintilantes eu não usei elas com o pincel molhado. Mas eu acredito que deve ficar muito mais aparente. O que é ótimo, né? Se você quiser um olho que se destaque mais. O preço. Eu achei um preço muito acessível. Ela custa R$69,00. Então, no site da Oceane, tá? Pode ser que varie um pouco aí. R$69,00 dividido por 9 sombras. O valor é de R$7,66,00 mais ou menos, pra cada sombra. Ou seja, um ótimo preço. É muito difícil você achar. Se você vai comprar uma sombra aí, uma paleta que seja aí da Eudora, por exemplo. Ela já vai passar de R$100,00, tá? Lógico que às vezes tem mais sombras. Mas o custo-benefício em si, de valor da paleta por cada sombra, é muito bom. Tá? Do mais é isso. A Mariana, ela sempre soube trabalhar muito bem com os produtos dela. E com esse não seria diferente. A Oceane é uma marca muito boa mesmo. E essa parceria realmente foi muito feliz. Vamos dizer assim. Eu espero que vocês tenham gostado dessas primeiras impressões. Eu aconselho, realmente, quem tá procurando uma paleta, comprar. Eu vou deixar aqui abaixo, no box de informações, o link do site da Oceane pra vocês, se vocês quiserem adquirir essa paleta. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui abaixo as redes sociais pra vocês, se vocês quiserem me seguir. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.